Olá! Olá! O programa Além da Vida hoje é especial. Amanhã, dia 2 de abril, Chico Xavier, se estivesse entre nós ainda, estaria comemorando 107 anos. E essa história de Chico Xavier, nada melhor do que nós entrevistarmos Dona Nena Galves para nos falarmos sobre curiosidades dessa vez, sobre o grande médium Chico Xavier. Dona Nena, um prazer. Realmente, novamente falamos sobre Chico, mas sempre um ponto diferente, né? Esse ponto é sobre algumas curiosidades. Eu começo perguntando para a senhora por que tanta especulação em cima da vida de Chico Xavier ainda? É natural. Sempre, ou nas artes, ou no esporte, ou na política, quando desencarna uma figura ilustre que deu projeção, sempre há em torno da vida dele, da obra, muita especulação. E até, às vezes, com um motivo até bom, para saber como fazer, como imitar. Muitos, claro, que é para poder tomar garupa na glória, mas muitos outros é para aprender o que foi esse ídolo, esse líder, seja ele religioso, político ou em qualquer movimento social. Dona Nena, já que a gente está falando de curiosidade, Chico nunca namorou, nunca se apaixonou, ele falava com a senhora sobre essas coisas do coração. Bom, Chico era um apaixonado pela natureza, pelas criaturas, pela doutrina. A paixão dele não se resumia a uma criatura. Ele era realmente uma personalidade que ele até, eu achava graça, que muitos se apaixonaram por ele. Eu mesmo conheci mulheres que se apaixonaram por ele. Ele não tinha o mínimo acanhamento de dizer que ele não havia nascido para o casamento. Então, certa vez, um episódio muito interessante, até nós ríamos muito, porque o mentor Dilma Dito Médium chegou a ele em Uberaba e disse que o espírito havia dito que ela precisava ter um filho com Chico Xavier para nascer esse espírito. Então, o Chico responde a ela, a minha filha, então você tem que procurar outro pai, porque eu não nasci para o casamento. Então, o Chico, muitos homens que querem, é um horror não dizer que ele é machão. O Chico não se importava com o que dissessem. Ele era ele. E a senhora está tocando num outro ponto importante também. Todo mundo diz que a alma de Chico era uma alma feminina. E era. Isso não atrapalhava ele na vida dele? Como é que ele encarava isso? Os espíritos têm sexo masculino ou feminino? Espírito é espírito, não é? E Chico estava aqui na Terra e ele não fazia distensão de dizer eu sou mais feminino, mais masculino. Então, ele era aquela criatura que tinha uma sensibilidade até para apreciar um bordado, uma pintura, era habilidoso e era só... A vida não deu a ele o direito dele tocar, queria muito estudar música, mas não pôde pela disciplina que se lhe era imposta. Então, ele tinha muitas habilidades, apreciava ver um bom balê. Fomos com ele diversas vezes ao municipal apreciar um balê. Quando chegava um balê de fora, ele queria ver. Então, era uma alma feminina realmente. E o que ele falava naquela época sobre a união conjugal de um mesmo sexo? Bom, há uns 30 anos, talvez até mais, um dia conversando com ele, já na madrugada, eu e ele sozinhos tomando um chá, ele me falou exatamente abordarmos esse assunto e ele me disse que o casamento sobre o mesmo sexo viria a ser oficializado no Brasil. Eu fiquei, claro, achando assim uma coisa impossível, porque há tantos anos passados, onde o preconceito era tão grande, eu não podia imaginar que isso fosse acontecer. Então, foi uma profecia realizada realmente. Muito interessante. E o Chico, enquanto ser político, o Chico era político? Chico era politizado, muito politizado. Era uma alegria ver ele falar sobre monarquia, democracia, sobre todos os partidos, em países diversos, sobre parlamentarismo. Ele era politizado. Claro que ele tinha, sim, mas era muito discreto para não causar problemas polêmicos com aquela criatura que não fosse exatamente do mesmo sentido e do partido dele. Ele era muito cuidadoso, mas era muito politizado e acompanhava muito a política. Acompanhava as notícias? Todas as notícias brasileiras e do exterior. Acompanhava, falava da guerra civil espanhola como se estivesse lá. Dos elementos todos, dos grandes vultos da guerra civil. Falava da Bastilha. Era muito politizado. Ele se interessava mesmo pelos assuntos atuais. E em relação ao futuro do Brasil, o que ele comentava já há 30 anos? Bom, o Chico era muito esperançoso. Era patriota e investia na esperança sobre os brasileiros terem um Brasil melhor. Claro que ele sabia que a evolução não dá saltos. Então, ele sempre dizia que o terceiro milênio tinha mil anos. Que em mil anos nós teríamos muitas reencarnações. Então, o futuro do Brasil estava praticamente coligado ao terceiro milênio. E o milênio tem muitos anos. Muito bom. E, dona Nena, em relação às profecias, fala-se tanto as profecias de Chico Xavier. Ele realmente fazia essas profecias todas que estão dizendo? Bom, se fizesse tudo que estão dizendo, ele seria até um médium invigilante. Porque nós estudamos com Kardec, você sabe, que é preciso tomar muito cuidado com as profecias, porque e o livre-arbítrio de cada um? Então, Deus pode desmentir qualquer médium, respeitando-se o livre-arbítrio. Então, se Deus pode desmentir qualquer médium, poderia desmentir Chico Xavier, né? Muitas profecias que se dizem que Chico... Sobre o fim do mundo, que vai terminar em tal data, como é que era isso? Não. Isso eu nunca ouvi, Chico nunca falou. Mesmo porque, para nós, não há fim. Não poderia existir o fim, a renovação, a depuração do planeta, tudo isso ele falava. Agora, sobre fim de mundo, não. Isso comigo Chico nunca falou nesse sentido. Agora, muitos dizem que falaram com eles. O que me estranha, sabe, Helena? É que se realmente essa profecia, e Chico tinha tanta certeza, por que Emmanuel não registrou através dele? De livros? Sim, de livros. Não era... A doutrina espírita não estava, através do médium Chico Xavier, todos os períodos, e tudo que era programação espírita registrada pela psicografia de Chico? Isso não existe. Então, se a gente olhar, na de Kardec não tem, e na de Chico também não, essas profecias é no diz que me disse, não é? E eu só posso dizer a você que a mim ele não disse. Agora, também não posso desmentir que ele tenha tido um amigo tão amigo que ele tenha dito a ele, né? Nós vamos ver, já está perto. Quanto tempo falta para a grande profecia? Um ano e pouco. Aí, os que estão vivos dirão, né? É verdade. E, dona Nena, o Chico, ele não tinha momentos de raiva? Ele sempre era aquela mansuetude? O Chico ficava bravo? Como é que era o Chico na intimidade? Bom, eu vi Chico algumas vezes bravo. Vi. Quando havia desrespeito na doutrina, ou numa casa espírita, ou em relação à parte doutrinária, o Chico ficava bravo, sim. Muito bravo até. Agora, com compostura, mas não era manso assim, não. E essa coisa que você diz raiva, não era raiva. Era assim, não queria que desrespeitassem aquilo que não deveria ser respeitado. Então, ele tomava atitudes severas. O que deixava ele mais bravo? Isso. Isso mesmo? O desrespeito doutrinário deixava ele. Agora, se falassem da pessoa dele, ou como eu disse a você, desrespeitassem ele sobre isto ou aquilo, ele não ficava, não. Não tomava conhecimento. Personalidade forte. Vida Além da Vida volta já. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. E na intimidade ele era sempre assim educado, solícito. Como era Chico na intimidade de vocês aqui em casa? Sempre delicado. Era uma alma. Eu às vezes brinquei com ele dizendo que ele deveria ter aprendido a finura que ele tinha de portar-se para grandes palácios. Porque Chico, ele era tranquilo, educado, não alterava a voz. Ele tinha a disciplina dele sem ultrapassar as nossas. Então, era uma criatura autêntica. Num almoço, por exemplo, como é que ele se portava? Muito bem. Ele tinha assim... Comia de tudo, se servia, como é que era? Não, eu sempre aqui em casa, era hábito da casa, servia as pessoas. Eu perguntava se ele gostava e ele gostava de tudo. Chico só não comia, não gostava muito de peixe. Era mineiro, naturalmente criado em Pedro Leopoldo, não tinha o hábito de comer muito peixe, né? Mas, assim mesmo, se na refeição houvesse peixe, ele aceitava no prato. Mas eu observava que ele comia menos. Agora, do restante, qualquer coisa, carnes, frango, tudo. Mas não comia com exagero. E também não comia pouco. Comia bem o Chico? Comia muito bem. Era um bom garfo na hora do almoço, na refeição do almoço. Na parte da manhã, ele tomava chá, depois o cafezinho preto. E comia muito bem o bom chá e, à tarde, não jantava. Depois de uma certa idade, deixou de jantar. Então, era um lanche reforçado e, à noite, às 10 horas, outro chá. Com um pão de queijo, geleias. Gostava muito de doce. Olha. Era apaixonado por doces, tortas, pudins. A senhora fazia muito doce para ele? Fazia muito doce e tinha os priviletos. Quais eram? Tinha um pudim que, até hoje, é um prato da casa. E ele pedia para dar receita, para ensinar, porque era um pudim de leite que não tinha buraquinho, dizia ele. E gostava muito da geleia de morango feita aqui em casa. Recheava os pão de queijo com geleia de morango. Gostava muito de doce. Ah, o doce, como um tradicional, o merengão. E eu fazia, ele dizia, mas esse nome não é bonito. Isso devia ser fatias do céu. Ah, que lindo. Porque é um doce suave. E ele dizia que o merengão não suava bem. O nome era até, era muito rude para o... Rude para o doce. Que legal. Então, era realmente espirituoso e gostava muito de doce. Então, a senhora está passando Chico como uma pessoa normal. Meu Deus, era tão normal que, às vezes, eu, pelo menos, me esquecia que ele era o médium Chico Xavier. Então, não incomodava a idolatria das outras pessoas em relação a ele? Porque havia uma idolatria por ele, né? Havia. Até hoje, como se o Chico não errasse, não fosse santificado, não pudesse ter... Há os companheiros que conviveram com o Chico, que até hoje idolatram o Chico. Eu, até hoje, vejo o Chico tão nosso, familiar, tão normal, que eu nunca pude idolatrá-lo. Agora, ele era tão sutil que, quando a pessoa ultrapassava, ele desencantava a pessoa logo, logo. Ele era muito inteligente. Esperto para responder. Ah, ele desencantava logo. Contava algum episódio gafe que ele tivesse feito, algum erro. Ah, entendi. Para colocar como... Claro. Da mesma forma. Da mesma forma. Eu ria porque eu observava a maneira que ele fazia e ele desmontava logo a pessoa. Ele era muito inteligente. E, dona Neném, socialmente, vocês saíam com ele, iam para jantares, iam para teatro. Como era Chico, socialmente? Ele gostava dessa vida social? Ele era mais recluso? Como era ele? Chico gostava quando se dava o luxo de ter umas férias. Do contrário, ele dizia, chega, agora é preciso voltar ao trabalho, era aquela disciplina. As férias, eu posso usá-las como um prazer, ir ao teatro, assistir uma revista, ver um balê. Mas eu não posso fazer da minha vida, isto um hábito. Então, era muito bonito. Eu dizia, Chico, vai vir um balê assim, assim, a semana que vem fica mais uns dias. Não, Nena, não posso. Meu compromisso, já não estou mais liberado. Então, disciplina. Vocês viajavam bastante, dona Neném? Viajávamos, muito juntos. Pra praia, como é que era essas viagens? Chico ia ao mar, como é que era isso? É, viajávamos pra praia, viajávamos, fomos pra Ilha Bela de barco também, visitar outros centros. O bonito é que sempre que Chico viajava, no lugar onde ele ia, ele arranjava um tempo pra fazer algo sobre a doutrina. Então, sempre incluía a parte doutrinária. Quando, por exemplo, viajávamos pro Rio duas vezes ao ano, ele era normalmente pra doutrina. Então, era aquela excursão doutrinária que começava às dez da manhã e terminava de madrugada. Exaustiva. E quando ele percebia socialmente todo esse movimento, como que ele reagia em relação às imperfeições das pessoas? Ele ficava com muita pena, mas tomava cuidado, porque ele procurava respeitar o máximo. Ele percebia que nós não éramos como ele. Por exemplo, aqui em casa, ele dormia muito pouco. Então, a última refeição do chá da noite era dez, dez e meia. Aí, ele comia bem e íamos cada um pro seu dormitório. Ele trabalhava até a madrugada. Nós dormíamos. Psicografando, respondendo cartas. Correspondência, ele trazia pra colocar em ordem, cartas, lia. Eu, às vezes, espiava, o Galvez espiava. Eram duas e meia da manhã, três horas. Ele não tinha dormido, a luz estava acesa. Ele estava trabalhando no escritório. Nossa, e acordava cedo? O horário da disciplina era sempre aquela. Alves, me chame a tal hora, cedo. Antes das sete, fazer a barba, se trocar, tomar o café e começar o trabalho. Ai, que lindo. E, dona Nena, alguma passagem bem-humorada do Chico que a senhora lembre, que a senhora possa contar pra nós, alguma coisa engraçada que tenha acontecido com ele? Aconteceram tantas coisas engraçadas, Eliana, porque o Chico era realmente muito espirituoso. Ele gostava de trocadilhos, gostava até de anedotas. E o Chico sempre tinha uma boa saída quando alguém contava alguma coisa, ou mais picante, ou mais assim. O Chico dava aquele ensinamento doutrinário, sem ofender, mas dava uma boa risada e nos dava a lição de aonde ficava o certo. Aproveitava todas as oportunidades. Todas. O Chico era realmente aquela pessoa que era evangelizado desde que acordava. E eu aconteço dormindo muito mais, né? E, dona Nena, como que o Chico via tantos amigos, tantos companheiros que ficaram com ele? Ele tinha realmente esses amigos verdadeiros? Ou as pessoas estavam interessadas no médium Chico, nas revelações? Como é que era isso? Sendo tão inteligente como ele era, ele sabia que a maioria estava mais interessada em sua mediunidade do que nele, Chico Xavier, ele, pessoa, ele sabia. E muitas vezes, no desabafo, ele dizia que amigos ele tinha poucos. Olha... Por exemplo, uma pessoa chegava ao Beraba, não era pra ouvir desabafo dele, era pra saber onde estava o parente, o que ia acontecer no futuro, eram as perguntas, pra depois chegar e dizer que o Chico falou. Dizendo, o Chico é tão meu amigo, que comigo ele desabafou. Agora, desabafar as suas tristezas, ele tinha poucos pra fazê-lo. E ele desabafava, dona Nena? Certa vez, numa festa, um jantar, música alta, o Chico chorou o jantar todo. As lágrimas de cia, estávamos na mesa, e ele disfarçava pra enxugar as lágrimas e falava. Falou muito. Eliana, não pude ouvir. Acho que os espíritos fizeram com que eu não ouvisse, porque ele desabafou. E eu não ouvi pra não ficar magoada com ninguém. Porque eu só me lembro das lágrimas que ele derramou naquele jantar. Mas o que ele disse, não ouvi nada. Nada. Parece que os espíritos pensaram, se a Nena ouvir, ela vai contar. Então, não ouvi. Mas o Chico desabafava e chorava. Mas esses desabafos eram raros. Quando ele percebia que você tomava uma posição a favor dele, ele já mudava o texto. pra não idolatrá-lo. Entendi. Ele dizia, não, ele estava falando. Mas você tomava a posição e falava apoiando ele contra quem ele queixava? Ele dizia, não, mas fulano tinha razão de fazer. Entendi, pra não ficar com ele dando a vítima. Sendo a vítima. E eu idolatrando ele. Muito interessante, dona Nena. Muito. Muito obrigada. Essa personalidade, eu só pude realmente estudar depois pensando exatamente isso. Mas quando ele falou isso de fulano, por que ele reagiu assim? Exatamente. Pra que eu não ficasse com raiva da pessoa que eu havia magoado. Muito interessante. Bonito, não? Muito lindo. Na hora eu não percebia. Até a semana que vem. Nós voltamos com esse mesmo assunto. Chico Xavier, a segunda parte das curiosidades com a dona Nena Galves. E a segunda parte das curiosidades com a dona Nena Galves.